A Casa Profunda de 2021 Ao mergulhar em um lago remoto da França, alguns youtubers especializados em vídeo de exploração subaquática descobrem uma casa submersa em águas profundas. O que era inicialmente um achado único, logo se transforma em pesadelo quando descobrem que a casa foi palco de crimes atrozes. Presos com suas reservas de oxigênio caindo perigosamente, eles percebem que o pior ainda está por vir. Eles estão sozinhos em casa.